Pra que, pra que, pra que Eu fui abrir o ódio dela no roné Eu fui abrir o ódio dela no roné E diz aí, meu amor Prostito do vagarundo Te ligado e só chamada a recusar Você na rua, eu em casa Naquela tarde, no seu lugar Não lembra a asa, hoje é de tirar E aquela baramba, não passa Não te acordar, na cama pela Esperando as penas Que quebra a garão, só chamada a recusar Na cama pela Mas se não é quebara Esperando as penas Tuve, tuve, tuve Nosaura Uros Vachucada noturnos Vachucada noturnos IV Magari Vachucada noturno Pra que, pra que, pra que Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligado e só chamada a recusar Você na rua e eu em casa, naquela tarde O celular não me ameaça, hoje a gente lá Fiquei na água, não passa de acordar Na cama pelada, a noite é quebrada Esperando pra chegar a mais Não me ameaça, não passa de acordar Na cama pelada, a noite é quebrada Esperando pra chegar Não dormindo, eu tô chegando, vem Tapa, 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 barada Tapa, 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 barada Tapa, 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 barada Tapa, tapa, barada Tapa, tapa, barada Tapa, tapa, barada Tapa, tapa, barada